Leia, ouça e assista. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Você que está do outro lado da telinha deve estar se perguntando onde está a equipe de reportagens do jornal De Olho no Social. Pois bem, a equipe procura noticiar fatos importantes, acontecimentos importantes em nossa cidade, a capital do estado de Goiás, Goiânia. Mais precisamente hoje a Praça Universitária, um dos mais belos cartões postais de Goiânia. E ao meu lado está aqui a Márcia Oliveira, que é aqui, nós estamos na biblioteca da Praça Universitária, que comanda toda a leitura, toda a estrutura que temos aqui na biblioteca. Aqui ela fala dessa estrutura, do que precisa, e daqui a pouco também estaríamos conversando com o vereador Anselmo Pereira. Boa tarde. Fala para a gente da importância que tem dessa audiência pública, que acontecerá logo mais às quatro da tarde. Boa tarde. Essa audiência pública vai ser bom para a biblioteca, devido, precisamos de uma reforma no prédio da Biblioteca Municipal Marieta Telo, Palácio da Cultura. E também vai ser, vai trazer mais públicos para nós, uma reforma com mudanças de melhorias, tirando as infiltrações, trazendo o público, melhorar a climatização do ambiente, porque essa biblioteca foi criada em 1942, ela faz parte da história da criação de Goiânia. E o prédio, em 1966, ele foi decretado a lei para construir o prédio, e em 1969 ele foi fundado. E a biblioteca trouxe a biblioteca para cá para isso. Então, vai ser muito bom essa audiência pública, para a gente estar trabalhando para a melhoria do ambiente da biblioteca. Para resgatar a presença dos alunos que frequentam as faculdades aqui em volta, e da própria população goianiense, né? Principalmente, principalmente. Aí traz os estudantes, né, novamente para a biblioteca, tanto os universitários, como também os colégios e a comunidade em geral. E ao nosso lado está o vereador Anselmo Pereira, permita ficar ao meio de vocês aqui. E a nossa reportagem pergunta ao vereador, qual a importância após 50 anos da história, vereador? Eu vejo que o senhor está até emocionado com essa audiência, porque é um projeto importante para resgatar a história de Goiânia, né, vereador? Boa tarde. Eu acho que a emoção não é só para mim, não. É para uma geração que conviveu com o Chafariz, conviveu com a Praça Universitária a partir de 1969, 70, fundada pelo então atual prefeito de Goiânia, na época um jovem prefeito, inovador, tirou daqui mais de 300 famílias, que isso aqui era uma área de pósforo urbana, e ele deu a importância disso para a comunidade universitária. E também para o setor universitário. Nós queremos agora, depois de 50 anos, justamente depois de 50 anos, fazer essa audiência pública, invocar a sociedade organizada, a própria prefeitura que já se decidiu por isso, a fazer uma recuperação desse prédio arquitetônico fantástico que abriga, abrigava o Chafariz, e abriga a Biblioteca Marieta Teles, e que é uma referência muito bendita. As pessoas podem pensar que a Biblioteca Marieta Teles nasceu em 1969, 70. Ela nasceu nos anos de 42, quando fundou Goiânia. Por quanto ela é um dos acervos que tem que ser mais preservado na história cultural e cívica da nossa cidade. Acreditamos que o nosso prefeito, Irizze de Machado, ainda neste mandato, vai aplicar aqui, neste quadrilato da Praça Universitária, um investimento sustentável. Mas, ao mesmo tempo, colocar aqui a segurança necessária para que todo o dinheiro público que vai ser aplicado aqui, também não se perca ao longo do tempo. porque alguns investimentos já foram feitos. Eu mesmo fiz uma audiência pública em 2005, fez-se uma reforma, com menos de uma década, estava totalmente destruído. Por quanto? A segurança é fundamental para a preservação do acervo da Praça Municipal. Quando é que surgiu essa ideia, dessa audiência pública, vereador? Em olhar, voltar os olhos para a Praça Universitária e ver a importância que ela tem para a população de Goiânia e saber que o senhor vai fazer parte, vai deixar a contribuição, o nome Anselmo Pereira, vai ficar marcado na história, não só de Goiânia, mas principalmente na Praça Universitária. Primeiro que a minha juventude, eu convivi aqui no Chafariz. Saía do Liceu de Goiânia e vinha para cá todas as manhãs de sábado. Segundo que eu moro, e tenho atividade comercial, a menos de um quarteirão. Quando o prefeito Iris Rezende entrou, eu disse, agora é a hora e a vez de eu pedir a requalificação desse quadrilátero. Ao autorizar, ele nos deu autonomia de buscar os recursos. E esses recursos foram colocados nas emendas impositivas. E essas emendas determinam que todo aquele dinheiro que separamos tem e deve ser aplicado neste montante na Praça Universitária. Eu acredito que não sairá desse governo o prefeito e a Câmara Municipal de Goiânia sem colocar uma nova placa de uma nova época e de um novo tempo da Praça Universitária. Lembrando, e para finalizar com o vereador, essa Praça Universitária, ela vai receber não só o povo de Goiânia, mas várias, várias populações do Estado, de todos os Estados brasileiros. Porque aqui Goiânia recebe não só o povo goiano, mas também o baiano, o paulista, o carioca. Veja você, quando ela foi inaugurada, ela foi inaugurada justamente para comemorar os vigésimos Jogos Universitários do Brasil. Frequentemente, a UNE e outros organismos nacionais se reúnem nessa Praça. Ontem mesmo, a maior alegria dessa Praça foi o Enem. Havia milhares de jovens passando e circulando por essa Praça, se aperfeiçoando e se determinando amanhã como cidadãos. porquanto a Praça, ela é um ente querido, vivo, embora um pouco adormecida, precisa agora ser requalificada e fazer com que toda a sociedade organizada, não só do bairro, da comunidade universitária e dos órgãos que circulam por aqui, se apossem desse espaço. O poder público constrói, mas é preciso que as pessoas se apossem dos espaços que são do cidadão. Esse vereador Anselmo Pereira, preocupado com a história de Goiânia, com a cultura e com a presença do povo goiano e como já foi dito na matéria, com a população em geral do país inteiro. Porque Goiânia é o berço para receber todos, de todos os estados. E Goiânia é assim, e a Praça Universitária, enfim, vai receber o que merece, uma reforma e vindo mais benefícios. Jornal de Olho no Social, Sociedade em Foco. Leia, ouça e assista De Olho no Social. A notícia em primeiro lugar. da Praça Universitária. E para compor a mesa desta audiência, nós já estamos aqui com o vereador Anselmo Pereira, o vereador Lucas Quitão, são os dois propositores desta audiência, o vereador Paulo Magalhães, o vereador Elilson Pereira, o senhor Dozonan da Cunha Matos, deste ar, representando o prefeito Índice Rezende. Queremos convidar o coronel Sérgio Catayama. O vice-diretor da PUC, a vice-reitora da PUC, a senhora Olga Isilda Ronk. O senhor Edson Moura Ferreira, comandante do policiamento da capital. O vice-diretor da Faculdade de Direito, o senhor Eberson Alcântara. Bem, professor de Direito da UFG, o senhor Clodoaldo Moreira dos Santos, o presidente da Agave, o senhor Valdir Ferreira, a presidente da MRU, a senhora Simone Teixeira, o senhor Leandro Cazu, neste ar, representando a secretária Lúcia Vanda, da SEDES, e a senhora Zilma Percursor, Campos Peixoto, representando a SEGPLAN. Com a palavra agora o vereador Anselmo Pereira para dar prosseguimento à nossa audiência. Sra. Proteção de Deus, agora aberto a presente audiência pública para a requalificação da Praça Universitária, bem como da recuperação do prédio arquitetônico, não só do Chafariz, mas também da Biblioteca Marieta Teles, propositura inicialmente minha e do ilustre vereador do pesquitão, mas aprovada pelos vereadores Emílcio Pereira e Paulo Magalhães. Foi citado a todos que puderem, sinal de respeito, ficarmos em pé para ouvir o mundo na sua voz. O que é velho é mais carinho, Seus sonhos lindos campos têm mais flores, Nossos vozes têm mais vida, Nossa vida no que eu sei o mais amores, Ó, pátria amada e toda a cada salve salve, Brasil, que amor eterno seja símbolo, O lábano que ostentas estrelado, E indica o rei de louro dessa flora, Mas no futuro e glória do passado, As séries da justiça acabam a forte, Terá seus filhos de uma forte aluna, Libera em frente a dor da própria morte, Terra adorada. O nome se descortina, Um dos mais belos panoramas de Goiânia, Identificamos esta praça, Como homenagem aos universitários de nossa terra, Sua arquitetura arrojada, Seus jardins verdejantes, Seu centro cultural de grandeza ímpar, São a projeção da cidade, Que lá embaixo, Aguarda confiante, O futuro dessa mocidade estudiosa, Ela há de representar o verdadeiro campus universitário, E atravessará época, Mostrando ao povo, Que neste local, Já antevíamos, E províamos e acreditávamos, Na inteligência, Na pujança, E no valor, Da nossa juventude, E nos rezei de Machado. Marcelo, Ele que é o decano, Na casa, E tem feito um papel interessante, De mostrar os caminhos, Do progresso, Para nós que somos jovens, E como ele bem disse, Hoje, na condição de mais novo da Câmara, Eu tenho muita responsabilidade, Carrega um peso grande, Desses jovens que acreditam em nós, Que estão aqui hoje, Representados pela Larissa, E outros representantes aqui, Dos DCS, Dos centros acadêmicos, Da comunidade acadêmica em geral, Que foi da onde eu comecei mesmo, No movimento estudantil, E lá, Eu aprendi a respeitar as diferenças, E a unir forças, Meu amigo, José Oswaldo, Quando o interesse coletivo é priorizado, E é por isso que, Tem tanta gente importante aqui, Das universidades, Do poder público, Dos conselhos, Representantes diretos do prefeito, Representantes da sociedade como um todo, Muitos moradores, Comerciantes, Eu acho que é por aí, Que as coisas vão dar certo, Quando todo mundo se une, Para a última causa única, Que é o meu ouvido. Todos vocês, Como já muito bem disse o Marcelo, Uma audiência pública, E o foco principal dela, É ouvir vocês, Para que a gente realize a obra, Exatamente como a sociedade espera, E é por isso que nós estamos aqui, E vamos juntamente com o José Oswaldo Matos, Esse dirigente, Experiente e atencioso, Secretário de Infraestrutura, E eu espero, José Oswaldo, Que daqui a gente já saia com um projeto pronto, Com a data designada para início das obras, E conclusão, E todos vocês que aqui estão hoje, Estejam também, Junto conosco, Na data da entrega para essa praça, E não é entrega para nós não, Nós podemos destinar a emenda, E já destinamos mais de um milhão, 200 mil para essa praça. A sociedade seria organizada com a sua parcela, O poder público aqui representado, Pedro Zanã, Representa o prefeito Willis Rezende, A Universidade Federal de Goiás, A PUC, Os sindicatos, O sindicato, O conselho de arquitetura, E vários outros, Essa é realmente a saída para a construção de qualquer projeto que seja coletivo, A participação de todos. O que agora nós encontramos, Festejando, Aqui tinha o Plínio, Tinha vários cantores, Vários talentos da música popular goiana, Que fazia aqui um belo de um espetáculo, Um belo de um show, E eu tive o prazer de estar junto, E o prazer maior em saber que nós pudemos resgatar isso. Para a presiando, Os titãs, Eu diria que a gente quer um pouco mais do que só, Mera. Olha, Em tempo eu gostaria aqui de convidar o professor Edivar Madureira, h, Que fazia o professor Edivar Madureira, Amém. 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 Então, dá para ver? Então, está aí mais ou menos. Olha, agora é a situação que encontramos. A próxima. Aí também, vamos lá. Aquele lugar. Pode passar mais o outro. Uma bagadia, né? Vamos. Passamos. Então, reservatórios, reservatório de água. Depois, a gente vem com a camada vegetal, com a mancha que tinha e tudo. E retorna ao que era antes. Isso é um detalhe que eu estava fazendo. Já já fizemos. Já está fazendo barras profundas. De maneira a fazer. Nós temos aí a recarga ilícita do sol. E aí nós vamos ter uma questão de unidade relativa. Também, diminuir os problemas. A questão de alargamento da biblioteca. Por causa da antiga laje do espelho d'água que existe. Que ainda existe por baixo dos jardins. Em volta da biblioteca. Resolver a questão das vegetações no entorno. Que foram crescendo ao longo do tempo. E que correm. E no Plavimento Superior tem uma proposta da Secretaria de Direitos Humanos. De transformar esse movimento aqui que estamos agora. Em um espaço para a juventude. Um espaço de co-working. Onde os estudantes podem vir e fazer os seus trabalhos. Tem essa proposta. Estamos aqui direto da Praça Universitária. Onde está acontecendo a audiência pública. SOS Praça Universitária. Proposta aí pelo vereador Anselmo Pereira. E seus colegas da Câmara Municipal de Goiânia. Para ir conosco. O secretário de Infraestrutura. Do município de Goiânia. Da nossa capital do estado de Goiás. O senhor. Dozanan. Dozanan. Fala com a gente. Secretário. É. É. Proposta. Aos olhos do prefeito. O senhor que está representando o prefeito. Os Rezende Machado. Como é que chegou essa proposta na Secretaria. Boa tarde. Não foi muito bem aceita. E já era uma determinação do prefeito. Fazer uma revitalização total da Avenida. Da Praça Universitária. É. Tem uma emenda do vereador Lucas Quitão. Que é de 1 milhão 267 mil reais. E nós já assim. Inicialmente. Já providenciamos. É. A reforma. A revitalização total da biblioteca. E do Palácio da Cultura. É. Onde hoje mesmo. Já foi aberta a licitação. E dentro em breve. Já estaremos dando a hora de serviço. Para fazer a revitalização desse espaço. Onde agora nós estamos. Então esse espaço estava totalmente. Entre aspas. Detonado. Sem condições de habitabilidade. Onde nós vamos reformar todos os banheiros. Todas as instalações elétricas e hidráulicos. Os pisos. É. Criar banheiros também públicos aqui na região. E um posto da Guarda Civil Metropolitana. É. Paralelamente. A. 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 com recursos próprios, já executou jardins de chuva, a iluminação de toda a praça, como fará também, logo a seguir ainda nesse mês de novembro, a substituição do asfalto do entorno da praça. Então são providências que nós já estamos tomando, então que a revitalização da praça já está se transformando em realidade. O custo total dessa obra, o secretário já tem esse custo ou uma ideia do que vai ficar com relação a valores da revitalização da praça universitária? A ideia de valor da obra como um todo, dentro do que está projetado hoje, é na ordem de 3 milhões e 800 mil reais. Agora nós temos essa emenda de 1 milhão e 267 mil, temos uma promessa do nosso deputado Francisco Júnior, que vai também estabelecer uma emenda para ajudar na construção dessa praça. Enquanto isso, enquanto não sai, para que nós terminemos toda essa obra, ainda tendo governado o exército, nós já paralelamente com recursos do próprio Tesouro iremos fazendo o serviço. Se o que faltar e que for solicitado, aí será, por quantas vezes, dessa emenda do deputado Francisco Júnior, e daremos terminalidade, com certeza, até o final do governo do Rio Zezende e de toda a praça. Está aí a presença do secretário de Infraestrutura do município de Goiânia, capital do estado de Goiás, na revitalização da Praça Universitária. Cerca de 3 milhões e 250 mil reais poderá ficar o custo da obra de revitalização. E o prefeito Zezende Machado não se pautando para a revitalização, resgatando a história do povo goianiense. Jornal de Olho no Social, Sociedade em Foco. Em audiência pública, em favor da revitalização da Praça Universitária. E não existe revitalização se não tem a segurança pública adequada para essa revitalização da Praça. E conosco está o Coronel Moura, onde ele vai falar do auxílio da manutenção por parte da Polícia Militar do estado de Goiás. Coronel, como vai acontecer essa parceria, já que a Guarda Metropolitana de Goiânia também estará fazendo essa segurança através da Polícia Militar. Qual será a parcela de contribuição da Polícia Militar do estado? Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar o vereador Anselmo Pereira pela iniciativa da audiência pública. É chamando a população para sugestionar as ações que serão feitas pelo poder público. No que diz respeito à segurança, é sabido por todos nós que a responsabilidade primária da manutenção da segurança neste ambiente é da Guarda Civil Metropolitana. Nós, como instituição do estado, responsável pelo policiamento ostensivo preventivo, também iremos contribuir com a Guarda Civil Metropolitana, aqui nas imediações da Praça Universitária, com o policiamento que nós chamamos de um recobrimento que é feito por nossas unidades administrativas. Então, a Academia de Polícia Militar será responsável para fazer o policiamento que nós chamamos de cinturão de segurança, aqui nas imediações da Praça Universitária. Ou seja, não será permitido em momento algum algum tipo de vandalismo após a reforma dessa Praça Universitária, que é o resgate da história do povo goiano, né, Coronel? Na verdade, nenhum momento foi permitido e não será permitido. Agora, o que precisa é de que a população organizada toma conta do espaço. Uma vez que ninguém assuma o espaço, aí com certeza as pessoas que estão em situação de rua, que não têm muito compromisso com a coisa pública, é o que causa o vandalismo. Então, alguém assumindo a responsabilidade de cuidar do espaço, a Guarda Civil Metropolitana com a responsabilidade de fazer a segurança. Com o apoio da Polícia Militar, pode ter certeza que vai dar certo e que teremos uma praça segura para todos nós. Muito bem, falamos com o Coronel Moura com relação à segurança da Praça Universitária. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, já disse na outra entrevista, ao vereador Anselmo Pereira pela iniciativa da audiência pública. Isso é muito importante, é trazer o assunto à discussão popular, para depois a tomada de decisões dos órgãos governamentais. A segurança deste local, dessa biblioteca, do museu, da praça, de uma maneira geral, é de responsabilidade da Guarda Civil Metropolitana. Mas nós, como policiais militares, também temos a responsabilidade do policiamento ostensivo preventivo. Então, é certo que nós também iremos contribuir com o policiamento, tanto aqui na praça, quanto nas cercanias da praça. Tem a Avenida Universitária, que é bastante, tem bastante, é uma avenida comercial, que tem bastante comércio. Então, nós vamos cuidar de que maneira? Especificamente na Praça Universitária, nós vamos criar um cinturão de segurança, que será coordenado pela comandante do 38 Batalhão, e o efetivo utilizado será o efetivo de alunos da Academia de Polícia Militar. Então, nós vamos fazer um trabalho em conjunto com a Guarda Civil, para poder trazer a segurança que os moradores, os frequentadores da praça, os universitários, tanto almejam e merecem. Não é o objetivo da instituição, da Polícia Militar, voltar à modalidade de policiamento, que antigamente nós chamávamos de posto policial. Hoje nós entendemos que a mobilidade da viatura com os policiais é melhor do que deixar o policial fixo numa base. Foi dito aqui pelo representante do prefeito que terá uma base da Guarda Civil Metropolitana de viatura, motorizada. Então, nós não teremos, não tem previsão de uma base fixa da Polícia Militar aqui na Praça. Primeiro, para fazer o chamamento da população, os segmentos, a sociedade organizada, a comunidade universitária, para que ela volte a ser apossada à Praça Universitária. Uma proposta minha e do vereador Lucas Quintão, apoiada por todos os vereadores. Apresentamos uma proposta de requalificação, mas queremos ouvir a comunidade. Como fazemos para a população voltar para a Praça Universitária? Como preservar esse prédio chamado Palácio da Cultura, que está relegado a terceiro plano? Nós queremos, daqui para a frente, fazer com que as verbas orçamentárias aqui aplicadas surdam os efeitos e a população tome conta desse espaço cultural que, neste momento, se encontra maltratado, mas que vai retornar a servir principalmente à comunidade universitária. O secretário de Infraestrutura anunciou que hoje foi aberto os envelopes da licitação e será feita a revitalização. Você, como autor dessa audiência pública, está satisfeito? Nós estamos. O importante é que você comece. Já abriu uma carta-convite para quase 380 mil reais. A Câmara já fez emendas impositivas de quase um milhão e meio. Temos aqui deputados federais, como Francisco Vale Júnior, que também vai colocar uma emenda orçamentária do governo federal. Nós queremos nos atossar da Praça Universitária, fazer com que aqueles que venham para cá tenham segurança, fazer com que aqueles que venham para cá tenham a cultura disponibilizada e possam propiciar uma qualidade de atuação dentro do quadrilhado da Praça Universitária, fazendo com que todos que vieram para cá se sintam realmente prestigiados pelo poder público que tem a obrigação de dar a eles o contexto, principalmente, da segurança e da convivência. Vereador, com relação à revitalização da Praça, qual a importância que traz após a revitalização? Vi que o senhor preocupou muito com a segurança da Praça. Já fizemos algumas intervenções. A última vez, em 2005, fizemos uma reforma. Lamentavelmente, tudo que se fez foi jogado ao pé. Nós queremos que a nova reforma traga atividades, traga um índice de ações que faça com que a política realmente comunitária, cultural, educacional e científica abrigue essas pessoas dentro do contexto das atividades da Praça Universitária e do Palácio da Cultura. Ou seja, não trazendo a preocupação não só com os gastos, com a reforma da praça, que será em cerca de 3 milhões e 250 mil reais, mas que esse dinheiro seja realmente aproveitado com a população de Goiânia. É, colocar verba orçamentária, já colocamos. Queremos saber quais são as atividades, quais são as ações culturais, político-administrativa e comunitária para que as pessoas possam vir para a praça. Teremos banheiro público? Teremos a biblioteca atualizada? Teremos um espaço superior do antigo chafariz destinado a exposições culturais? Teremos uma oficina de arte? É isso que nós queremos, que nós possamos agora, diferente do passado, fazer com que a população se aposse e tenha uma atividade permanente, equilibrada e com segurança. Nós estamos com a moradora aqui das emite de ações, a dona Iris, que inclusive leva o nome do prefeito da cidade, que honra, né? E ela fala para a gente dessa importância, do que ela acha com relação a essa reforma. Quais os benefícios que vai trazer para a população local, dona Iris? Boa tarde. Boa tarde. Então, olha, eu sou muito sincera de falar. Tem vários pontos que a gente observa que aqui na Praça Universitária pode ser melhorado. Inclusive, segurança, é lógico, né? Mas, diante da segurança, a gente gostaria que fosse um espaço para que todo mundo pudesse circular. Você entendeu? O pessoal vir para cá, estudar, ter mais lugar para a pessoa sentar, ficar com tranquilidade. Mãe vir com seus filhos, música, o pessoal poder vir para cá, ouvir música, poder fazer as suas atividades de ginástica. Tudo isso em pró da saúde, do bem-estar das pessoas. Porque, olhe bem, uma praça desse tamanho, ela não está sendo usada para quase nada. Você entendeu? Ela está muito pouco utilizada para o bem-estar, para a educação, para o lazer, para que as pessoas possam se sentir bem aqui dentro dessa praça. Entendeu? Muito obrigada, senhora. E desejamos que a praça possa realmente atender os anseios da comunidade, né? Então, eu também vejo a questão de banheiro, né? Que essa é uma coisa muito interessante que precisa ter. Porque como que fica o povo que anda por aqui, né? Então, é tudo isso, que a praça não seja tanto mexida, mas sim segurada, para que o povo possa ter os seus benefícios aqui. A senhora se sente valorizada com a reforma da praça? Muito, muito. Eu tenho meus filhos, meu neto, vizinhos. Eu moro bem aqui do lado, né? Bem na frente. Aqui na frente da PUC, da área 2. Então, a gente sente essa dificuldade. Entendeu? Então, tudo isso para melhorar é poder juntar. Todo mundo junto, a gente é forte. Tá bom? Jornal de Olho no Social, Sociedade em Foco, reforma da Praça Universitária de Goiânia. Nada mais, nada menos do que 3 milhões 250 mil reais serão gastos na reforma da praça. O de Olho no Social não poderia sair da praça universitária sem falar com o comando da Guarda Metropolitana da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, nessa importante reforma da praça universitária. Ao meu lado está o comandante Júlio, que fala dessa reforma importante e da participação da Guarda Civil Metropolitana. Comandante, boa tarde. Boa tarde. Essa reforma, ela aí já é uma demanda antiga aqui dos moradores e dos frequentadores dessa praça. E a Guarda fez com bons olhos, né? Uma vez que, revitalizando, traz aí um novo ar, uma nova arquitetura, né? E a Guarda, ela empenha-se nisso aí, né? A gente está conversando aí, de repente surge aí até um posto da Guarda Civil aqui na própria praça. Uma vez que temos aqui a biblioteca da Marieta Teles e a praça é um logradouro público. E o entendimento da Guarda Civil é que ela é feita para a população de bem, para vir, trazer sua família, frequentar aí. E com relação à parceria com a população, como é que está? Já abriu-se uma conversa? A população, ela vai poder participar junto com a Guarda Civil Metropolitana? Positivo. A Guarda, ela já não é de hoje que vem, né? É entendendo aí a população. A gente tem o telefone 153, qualquer ocorrência, imprevista, hipóta, ligando 153. A gente, as denúncias aí são de fundamental importância para a Guarda, né? Chegar aqui, fazer o seu serviço. Está cuidando aí do bem da população. Muito bem, falamos com o Comandante Júlio da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Garantindo ao povo goiano, aos frequentadores da praça universitária, segurança. Há um patrimônio tão importante para o povo goiano. Jornal de Olho no Social Sociedade em Foco. Estamos aqui na Praça Universitária de Goiânia, onde acontece a revitalização dessa praça tão importante para o povo goiano. A equipe de reportagens do Jornal de Olho no Social veio conferir de perto, no presente momento. Haja visto a importância. Nós temos aqui garotos fazendo aqui a sua ginástica, fazendo aqui os seus alongamentos. E nós vamos falar com eles. Vamos pedir aqui um pouquinho que ele fale conosco. Seu nome é? Taj, meu nome é Taj. Taj, fala pra gente a importância que tem essa praça, pra você que é um jovem, tem um futuro todo pela frente, da reforma dessa praça universitária. Cara, essa praça aqui é importante porque é o ponto de encontro dos amigos? É o ponto de encontro dos amigos, pessoal, né? Comunica, que nem eu fiz amizade com o rapaz aqui, fiz amizade com ele. É um novo amigo. Um novo amigo. Você faz vários amigos, né? Na praça, assim, e ótimo pra malhar com o aparelho aqui bom. É um lugar, um ambiente, né? Super tranquilo. Super tranquilo. Eu acho aqui um espetáculo. Amizade boa, né? Sempre bem-vindo, novos amigos, né? Isso, amizade é muito importante na nossa vida, né? Qualquer um pode fazer amizade aqui. Graças a Deus que eu tô fio forte aí. E essa reforma da praça universitária, tirando o vandalismo, pessoas que infelizmente usam drogas, né? Vêm às vezes até praticar atos sexuais. E agora a proposta do poder público é a revitalização da praça e colocar aqui a segurança pública pra que vocês próprios possam ter segurança até pra fazer as suas atividades físicas, né? É verdade. Muito bem, ah. E como ele falou, né? Segurança, né? Aumentada. Tem que ter segurança, né? Pra gente aqui que tá malhando e tudo mais. E sem vandalismo, né? Vamos torcer aí pra ter uma praça sem vandalismo. Muito bem, falamos com os atletas. Vamos pedir o nosso cinegrafista pra me acompanhar aqui. Agradecer os meninos. Obrigado pela entrevista. Vocês podem continuar aí com a atividade física. Eu vou aqui. Nós temos aqui na praça universitária, né? Obras de arte importantes para o município. São obras que contam a história do povo goiano. E a praça universitária, obviamente, não pode ficar como ela está. Pensando assim também, o prefeito Willis Rezende Machado se disponibilizou, toda a sua equipe, através da Secretaria de Infraestrutura do município, através do secretário Dozanã, para a reforma dessa praça. Repito, 3 milhões e 250 mil reais que será gasto aqui na revitalização da praça universitária. E o jornal De Olho no Social, também fazendo parte da história. Ano de 2019, o mês de novembro. Finalzinho do ano. Através do nosso presidente, Gleison Villela, que preside o Jornal De Olho no Social, falamos com você que está do outro lado da telinha. Ajude-nos a preservar o nosso patrimônio. A praça universitária é o meu patrimônio, é o seu patrimônio. É o patrimônio de todos os goianos. Por isso, a gente tem que preservar esse monumento, todo esse espaço, para que a população possa usufruir verdadeiramente dela. Direto da praça universitária de Goiânia, praça universitária, aonde está acontecendo a audiência pública, em prol da reforma dessa praça tão importante para o estado de Goiás. E hoje, proposta pelo vereador Anselmo Pereira e seus demais colegas na Câmara Municipal de Goiânia, convidou toda a população e imprensa a participar dessa audiência pública. Nós observamos, pelas nossas imagens da equipe de reportagens do Jornal de Olho no Social, que a praça realmente precisa urgentemente de reformas. Banheiros todos deteriorados, a praça realmente abandonada, passa agora por uma audiência pública. E esperamos que, desta vez, o projeto saia do papel. Segundo o vereador Anselmo Pereira e o secretário de infraestrutura do município de Goiânia, do Zanã, a reforma ficará em torno de 3 milhões e 250 mil reais. Reforma essa na praça universitária, aonde terá reforma da biblioteca, reforma de toda a estrutura da praça, trazendo de volta o público goiano, tirando o vandalismo, pessoas que vêm para cá para usar drogas, ter relações sexuais. Enfim, a praça será resgatada e devolvida à comunidade goiana. E o Jornal de Olho no Social apresenta para você todas essas imagens. E com certeza voltaremos para conferir de perto, depois dela toda revitalizada, reformada. E diga-se de passagem também, com segurança, a Polícia Militar do Estado de Goiás, juntamente com a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Jornal de Olho no Social, Sociedade em Foco, direto de Goiânia, Praça Universitária. Leia, ouça e assista. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Legenda Adriana Zanotto